Nós estamos aqui na Central de Flagrantes, onde várias pessoas estão aqui. Até o momento, 120 celulares foram apreendidos. A gente vai falar com o delegado Charles Lobo, que é o responsável aqui pela Central de Flagrantes, pra gente entender como é que tá essa investigação, essa dinâmica de entrega de aparelhos de celulares. Tava falando com ele agora há pouco, aqueles rapazes que aparecem furtando as correntes, até então não tem vínculo oficial com os ladrões aí, com os furtadores de celulares. Então a gente imagina que tinha muitos bandidos ali infiltrados em meio às pessoas que estavam curtindo o show. Bom dia pro senhor, muito trabalho por aqui, a Central de Flagrantes lotada. Como é que tá sendo o trabalho de vocês? Boa tarde. Boa tarde, é, muito trabalho, né? Os celulares todos que foram apresentados foram listados. E hoje a gente começou a realizar a entrega, né, pras vítimas. Até então, tem tido um bom desempenho, né, e a gente espera que todos esses aparelhos sejam identificados às vítimas, que a gente possa fazer a entrega devida, né? Ô doutor, como é que tá, quem são esses presos? Foram três ou foram quatro até agora que furtaram os celulares? Os celulares foram dois. Até agora? É, até agora dois autuados em flagrante. Aí um terceiro foi autuado com relação ao roubo das correntes. E mais três já se apresentaram pra ser ouvido nesse mesmo inquérito com relação às correntes, né? Então em relação ao show que teve aqui em Goiânia, inclusive teve também um dia antes em Anápolis, e também foi a mesma roubalheira, né, essa informação que o senhor tem? Foi, inclusive uma vítima de Anápolis já procurou a gente aqui pra eventualmente localizar o celular dele que foi furtado lá. Pode ser a mesma quadrilha, né? Pode ser, pode ser. Ô doutor, outra coisa, quem perdeu o celular e aqui ainda tá com medo de vir, tem algum problema? Onde procurar? Tem um telefone pra ligar antes? Não, pode procurar a central de flagrantes aqui de Goiânia.